Deu dois, deu dois Vai ai, tem um negócio de puxar aqui Foi ele e o goleiro tocando a bola Foi ele e o goleiro tocando a bola Eu toquei só que o goleiro parnato A bola foi atrás e o cara pegou Não, eu toquei, não é só que o goleiro... O goleiro tava frito, vou atrás do tamarone Eu vou tentar dar frito Eu vou tentar dar frito Ele foi no frito Ontem passaram um monte de vezes e quantos gols tem aí? Eu saí dribando também, não dei nenhum Eu só joguei um... Quantos gols tem aí? Eu não dei passar E esse gol de dez saí dribando também Eu joguei um pouco no primeiro tempo Eu joguei um pouco no primeiro tempo Eu joguei um pouco no primeiro tempo Eu joguei um pouco na tatuagem Se você não tem a noção do que O cara bate aí Mas na vaga tá de lado Tem que fazer dribando eu tenho que fazer Aêêêêêêêêê Se você gostou, você trouxe que é bom Aperta e cariza os dois rahêêê, vai ver Venha, vinha, venha Cavanca e delicIDA Oi os dois, que ag Tailor tão e vídeo Ч말